Música 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 Fala ai pessoal, aqui é o Monsmitter Trazendo mais um vídeo pra vocês, bom galera esse vídeo de hoje vai ser bem rápido É só um aviso mesmo Porque hoje era pra ter O spoiler né E como eu disse ai Não sei se eu já disse porque eu gravei os vídeos Antecipados sei lá E disse neles mas eu acho que eu já disse Num vídeo De sexta-feira algo assim Acho que eu disse sim Então é O spoiler meu Ele se excluiu do meu computador Por causa de um virus que tá excluindo meus programas E eu vou ter que instalar ele de novo Mas eu tô com muita presa galera Porque eu vou ter que começar a fazer as coisas tudo de novo Então Eu ainda vou ver ai direitinho E mas eu devo voltar sim Porque se não Não vou ficar sem nada postado E eu só tô postando Minecraft galera Porque meu canal é mais pra Minecraft Se vocês quiserem sugerir algum jogo pode sugerir Só que meu computador não é muito bom então É Não vai ser possível jogos muito pesados Então É Vou ficar Essa semana sem spore E era pra mim estar postando também É Nesse domingo Em vez do spore E a O zumbi walk né O evento que eu disse ai De quarta-feira passada É Mas acabou que eu não fui Foi hoje Na sexta-feira E eu Acabou que eu não fui no evento Porque choveu aqui Quando eu ia sair de casa Começou a chover de manhã Então não foi possível ir Então Acho que é só isso galera Tem que ser bem rápido É pra ser bem rápido Só um aviso Um avisozinho mesmo Se vocês quiserem sugerir Talvez Fiquem à vontade Isso é isso galera Deixa eu Ver aqui Então é isso galera Valeu Um abração Até a próxima Fui